Ao longo do ano, prefeitos e vereadores visitam o Senado, a Casa da Federação, para debater os interesses dos municípios, como a necessidade de recursos. Agora, os gestores municipais terão um espaço reservado no Senado para trabalhar por essas demandas. É a Sala do Municipalismo, inaugurada no prédio do Interleges, área do Senado que trabalha com as Assembleias e Câmaras Municipais. É muito simbólico, é um reconhecimento e um gesto feito pelo Senado Federal a todos os 5.570 municípios brasileiros, aos seus respectivos prefeitos e prefeitas. E é uma forma de dizer que o Senado respeita os prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores, respeita o municipalismo brasileiro.